Ora, se a vida não demora Perdi, ganhei meu dia E o viver de alegria O mundo é brincadeira E o resto é besteira Estou vivendo em terra esplendida Não gosto de acordar cedo Ninguém vai me pôr medo Não gosto de acordar Eu não gosto de pensar no futuro Eu vivo Não gosto de acordar cedo Ninguém vai me pôr medo Não gosto de acordar Eu não gosto de pensar no futuro Eu vivo agora Se a vida não demora Que eu viva tudo agora De tudo eu quero um pouco Que eu seja muito louco Pra mim não tem mistério Não levo nada a sério Não visto palipar nem gravata Mas ora, pra mim nada tem hora Quem sabe estou por fora Perdi, ganhei meu dia Eu vivo é de alegria O mundo é brincadeira E o resto é besteira Estou vivendo em terra esplendida Não gosto de acordar cedo Ninguém vai me pôr medo Não gosto de acordar Eu não gosto de pensar no futuro Eu vivo Não gosto de acordar cedo Ninguém vai me pôr medo Não gosto de acordar Eu não gosto de pensar no futuro Eu vivo agora 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 Eu vivo agora